Aqui, mas vamos pra cacete, ninguém vai pular ali não. Bora! Pula aqui, vamos pular aqui, né? Pula aqui, vamos pular aqui. 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 É tu mesmo? Pula aqui, vamos pular aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso joga tudo trancada, velho, porra Droga Droga Os caras de gosmos são foda Melhor ficar aqui, se se matar pra lá Se se matar pra lá, se mata aí E 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 aí Vamos lá. Não vai dar para fazer mais nada não. Fica contra o limite. Fica contra o limite. Vamos lá. Tem três só. Muito bom não. Tá sério, não dá para ir não. Tá vendo nada aí. Vou avançar. Tenho aí a mais um. Já vi. Tá lá embaixo. Tá na boa. Vai ter que sair dali. Vai ter que sair dali. Tá vi. Eu vi ele. Vai ter que sair dali. Tá fechando para ti, filhão. Tá aqui embaixo. É meu. Não deu para tu não, filhão. Vai. Não deu mais. Não deu mais. Tchau. 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 Tchau.